Parece que a gente tá, tipo, num colégio dos Estados Unidos, abandonado, tá ligado? Né? Ó, Jean, o parquinho. Olha isso, Jean. Cara, olha que lugar sinistro, mano. Olha lá, que dó, véi. Não, ô, que dó, mano. Olha lá, Jean. Ora, tem tudo aqui ainda, cesta de basquete, mano. Galera, tudo abandonado, olha isso. Salve, galera do meu canal. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente na área para um vídeo toque. Hoje o vídeo tá sensacional e eu tô aqui com um amigo meu, um amigo de aventuras. Vamos dizer assim, um cara que eu posso contar sempre com ele. Nossa, mano. Um cara que eu posso contar sempre com ele. A gente já fez vários vídeos juntos e vocês aí de casa já conhecem o cara. O cara é bravo. O cara é o monstro. O cara é o rei delas. Não, não, não. Não, 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 não. No camera. Não, 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 não. Fala com a bandeira. E, galera, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui em um colégio abandonado. Cara, não tá há muito tempo abandonado, vamos dizer assim. Ele tá, tipo, há quanto tempo você acha que isso aqui tá abandonado? Ah, tipo, desde quando o Titanic não... O Titanic não fala o Titanic não, eu não vou falar a direita agora. Titanic não pra gol. Mano, olha, eu vou falar pra vocês aí, cara. Faz uns dois anos. Faz uns dois anos. Cara, eu não sei, galera, dizer pra vocês o quanto tá abandonado, mas a situação aqui é precária porque é um colégio gigante, galera. Imenso. Top demais. Top. Ele foi abandonado, algumas partes ainda estão fechadas, mas os vândalos estão tomando conta daqui. Aos poucos. Cara, e incrível que pareça, daí. Isso aqui era pra estar um matagal, né? Tá até cortada a grama. Mano, é porque... Cara, mas isso aqui vai acabar, vai acabar, mano. Isso aqui, do jeito que tá indo, que a gente viu aqui, vai acabar. É uma pena, tá ligado? É uma dó. Eu acho que eles cortam a grama só pro pessoal olhar e não, tipo, falar, nossa, tá abandonado. E invadir mesmo, pra dar uma aparência boa pro local, pra não... Cara, não vamos criticar nenhum órgão governamental, porque não é nosso trampo. Nosso trampo é só filmar os lugares abandonados. Mano, então vamos pro vídeo, então? Bora. Então bora pro vídeo, galera. Mas, ó, tem muita gente que já estudou aqui, né? Que vai fazer... Como é que fala? Aquele... É daquele... Como é que não é, né? Já vou falar. Tipo um... Uma nostalgia, nostalgia. Uma nostalgia, é isso. Isso, uma nostalgia, tá ligado? Mano, então sem mais delongas, que a galera quer ver o colégio abandonado... Agora não adianta ficar bravo, hein? Você que foi iludido pela picanha, pela cerveja, aí, ó. Aconteceu. É isso aí que vocês vão ver agora na telinha de vocês. Então bora. Então vamos por aqui, mano, ó. Galera, a gente vai... Ó, tem até lá embaixo, ó. Cara, esse colégio aqui... Era pra mim ter estudado aqui uma vez, mano. Eu já vim jogar bola aqui, já. Eu já vim jogar bola aqui também. Abandonado. Vamos ver aquele negócio torado ali, mano. Vamos cair aqui. Vamos ver. Vamos ver, cara. Centro Regional de Especialidade. Centroal de Especialidade. Lógico. O foda é entrar com esses negócios cheios de vidro aqui, né, já. Mas a gente ainda não vai entrar aqui. Você só coloca aquele... Aquela musiquinha do Teóquio desde. Entra aqui ou quer ir lá por baixo? Mano, eu acho que tá aberto. Tá aberto? Mas essa porta tá tudo... Ela tá fora do lugar, mano. Olha aí pra você ver. Ah, vamos tomar... Vamos andar aí pra gente. Ali, ó. Vamos por trás aqui, ó. Caraca, mano. Vamos ver se dá se tem passagem aqui. A gente já sai por aqui, mano. Aí, ó. Ali, o tamanho do colégio, mano. Nossa, cara. É gigante, cara. Ali, mano. Tudo abandonado, cara. Que loucura, velho. Então, mano. Não fazia nem ele que era assim por dentro. Não, mano. Nossa, que susto, velho. Escuta esse barulho aí. Vai ser uma mulher gritando. Mano, não dá pra acreditar num colégio desse tamanho aqui abandonado? Nossa, dá pra fazer qualquer coisa. Tipo... Algum... Tem gente que mora na rua aí, né, velho? Fazer qualquer coisa. Verdade. Olha, mano. Que sinistrão. É aproveitar a estrutura, né, velho? Não deixar assim. Ó, eles andaram soldando pra... Acho que os vândalos não conseguiam entrar aí, né, mano? Ó, pra você ver. Olha, velho. Aqui tem uma salinha, mano. Aí, ó. Se a gente quiser entrar por aqui, a gente entra, né, mano? Mas depois nós entra. Vamos dar um visual no colégio. Pra ver. Olha aí, ó. Pra você ver. Muito grande, mano. Tem essa escada de acesso. O que você acha? Nós vai por aqui? Ou desce já aqui? Ah, vamos dar um visual aqui, né? Olha, mano. Tem até parquinho lá, galera. Tem até parquinho. Tem até parquinho aqui. Esse colégio abandonado, hein? Caralho. Caralho, mano. Tenho certeza que muitos... Pessoal que te acompanha aí... Tem algum... Olha aí, galera. Algum pessoal que estudou aqui que te segue. Tem um parque ali, ó. Você liga, galera. Tem um parquinho ali, ó. Que louco. Vamos ver, posso ver? Ó, ó. A quadra que eu falei pra você lá embaixo. Aquela quadra, cara. Aquela quadra é excepcional. Vamos lá, depois. Vamos embora. Eu não sabia. Lá de fora não parece que é tão grande assim, né, velho? Eu vou cortando o meu. Porque se eu gravo, você vai ficar grande. Não é gosto de ver. Lá de fora não parece que é tão grande assim, né? Você quer descer lá? Você quer... Porque eu acho que aqui não vai ter como... Abrir ali, mano. Vamos ver. Tá. Tá, né? Tô testando um radinho. Tô testando. Tô testando. Tô testando. e tem alguém tem duas acesas e tem uma televisão tem uma televisão ligado ali você acha que entrar com ideia com ele ou mete marcha que coisa você tá com as pernas a minha boa embaixo das pontas a ramp e ó nossa é enorme esse lugar muita coisa ainda ali dentro eu acho que os caras só tirou o trinco se tivesse um trinco aqui dava para abrir aqui parece que era o refeitório sei lá ó eu sei eu sei que as coisas quando tem certeza que tá abandonada é quando eles começam a soldar as coisas nas janelas assim para ninguém entrar tá ligado por que quando o colégio tá ativa ativa desse tamanho e abandonado abandonado olha aí galera a mãe dessa tem muita coisa aqui dentro o menino parquinha aqui ó ó ó já que eu falei para você tem alguém que cuida ó ou não não tá reformada não é né olha aí olha aí um parquinho aqui o que é detector existe nossa aqui tá aqui lá dentro nossa verdade hein cara tem alguém que faz a gente se a polícia não vinha atrás de nós o Jean que que você acha da gente sair por ali ó Jean o parquinho porra já tem lá em cima mano mas eu acho que lá em cima é casa né não tem nada a ver é só até ali a cerca né é um bairro ali olha isso mano louco cara nossa velho olha isso cara que sinistro mano cara eu nunca vim nesse colégio só vim jogar bola nessa quadra aqui eu quero ver como que ela tá que era bem legal por aqui ó eu vou falar um negócio você esse lugar aqui ele vai ficar mais abandonado se tipo não ninguém tomar uma providência ligado que olha que legal mano já tem um parquinho para as crianças quantos alunos já não estou aqui eu lembro quando eu era da guarda mirim e o ônibus agora ele passava ali nós deixava nossa velho uns uns 15 20 alunos aqui que era o nosso molotado de criança de algum olha isso mano aí mano o Jean tem um outro sensor ali ó só que aquele sensor ele tá quebrado ó o que me caber e o Jean vai ter que descer vamos descer pela escada ali ó e aqui vamos lá então vai ver o que os caras escorregavam aqui não mas os caras escorregavam aqui de verdade mesmo mano nós vinha no busão e tinha uns piados tentado velho e os caras falavam hoje não vai escorregar lá na no 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 na cobertura da quadra mano essa quadra é tá trancada na porta ali não tá trancada não eu ia tentar abrir ela já mas parafuso tá soldado será olha aí hoje olha isso Jean cara olha olha que que lugar sinistro mano olha lá que dó velho não o que dó mano olha lá já aqui eu acho que a parte que é mais abandonada nossa mano e aí vai descer lá embaixo vai né mano vamos vamos ali será que é uma escada não não é não Jean eu tô por lá minha nossa cara olha aí galera a quadra mano então mas como por onde a gente não vai entrar na quadra mano E aí E aí E aí e aí olha os negócios de ar que massa vai ver será mano ó já tá escutando que barulho sinistro né tá escutando parece um barulho de um parquinho abandonado olha isso cara olha aqui acabou olha isso cara acabou tudo aqui olha nossa mano aqui era banheiro meu hein ó banheiro sala meu deus mano olha que sinistro hein mano deixa eu ver tá no medo cara imagina ó tem até coisinha de boneca ali se eu fosse investidor eu ia fazer uns quatro quartos aqui ó que era cozinha hoje é porque eu tenho pia aqui tem uns bagulho deve ter alguma coisa guardada aí dentro e que era aqui será no banheiro também uma coisa estranha mano será que não era para dar banho tipo em criança deficiente não né será olha que pena velho assim eu quando eu mostro colégio abandonado eu fico meio chateadão tá ligado que é foda né aquele colégio que né mostrou lá mano quanta história não teve né velho é tipo assim eu já tá né cara ainda tem bicho esse colégio abandonado ainda quase no centro da cidade né quando as crianças não dava para estudar aí ó é mano olha o cara vamos entrar aqui ó a janelona mano eu acho que eu acho que essa aula aqui será que não era a aula das criancinha menorzinho e lá em cima era dos cavalos velho sim mano assim né mas tudo de uma mesma forma aqui ó criança aqui embaixo as as duas e mais lá ó aqui ó aqui ó jardim de infância já três é isso mesmo é não lá para você ver é isso aí mesmo mano é fabuloso hein agora que eu tô com vontade de adiantar dentro uns lugares aqui lá em cima o saque que eu tô com vontade de fazer uma chave de uma chave de boca aí e tirar o poço artesiano olha que legal vamos ali eu vou olha que legal cara achei interessante porque será que tinha esse poço artesiano ali mano e doido né da hora para que eu achei interessante esse poço aí vai vou mostrar ali para a galera olha aí mano eu acho que tem uns 40 metros aí né e ele tá coisado já olha aí para você ver eles colocou eu entupiu que mano aberto aqui ó aí né falou que queria entrar aí ó vamos ver mano é que será que é será que dá para entrar por aqui ó e aí tá zoado até o chevette chevette aí 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 eu não vou passar aí não eu tô meu tamanho sei que é magrinho consegue passar não nossa cara entramos na quadra já hoje não segura aqui para mim entrar aí também segura aí para gravando tá gravando aí cara aí como é que que valeu mano não pode deixar aqui ó ir e aí não pode deixar vai cuidar é valeu Valeu! Conseguimos! Estilo Ronaldinho, vai! Mano! Penteia, penteia a bola, penteia! Pedalou, tal! Vrau! Já era! Vamos lá onde você falou que você quer ver lá? Então mano, esses barulhos que toda hora ficam fazendo esses barulhos, você tá ligado, né? Sinistro isso, né? Nossa, mano! Mano do céu! Olha aí mano, que da hora, tem tudo aqui ainda, cesta de basquete, mano! Galera, tudo abandonado, olha isso! Um colégio totalmente abandonado, parece que a gente tá tipo num colégio dos Estados Unidos abandonado, tá ligado? Né? Olha aí mano, como é que é? Cabuloso aqui, mano! Olha já! Vesteada, né? Vesteada! Olha o negócio aqui! Ah, é de banheiro! Eita, caraca! Isso aí mano! Nossa aqui eu nunca entrei não, mano! Só na quadra ali que eu lembro que eu joguei bola uma vez! Mas eu tinha acho que dezesseis anos, mano, quando eu vim jogar bola aqui, tá ligado? É aqui que nós vamos ter que entrar agora! Ui! Nossa! Olha que louco, mano! Ó! Os caras andam entrando por cima aqui, mano! Se duvidar é pra jogar bola mesmo! Ah! Jogar bola não deu aqui! Verdade, mano! Jogar bola escura desse, né? Cadê? 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 Já! Olha lá! Uma porta lá! Vamos lá? O que que nós vamos achar uma bola de basquete, futebol? Pra bling! Pra bling? Sai daí pra bling! Daí, mano! O que que tem aí, mano? Tô louco, mano! O que que tem aí dentro? É! Oh, my God! Oh, my God! Esse, essa figura é certinho pra mim, ó! Isso aqui! Olha nós, hein? Esse eu tenho que cagar, ele não sabe que ganha, né? É, não sei! Olha essa coisa! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Nossa, os caras deixaram uma... Boa! Sacola, hein? E aí, rapaziada? Domingo bem, dominal! Tamo aí, junto! Gostou? Matou a curiosidade, Deus? Tá escurecendo! De roll that's blinded? Vou meter marcha! Então, vou meter marcha! É o que, umas sete horas? Seis e meia, assim, ou... Seis e... Não, deve ser umas seis horas, mano! Seis e meia! Galera, é o seguinte! Então, a gente vai ficando por aqui... Olha o refletor, irmão! Tá tudo ainda aí, né? Não roubaram o refletor? É, cara, eu vou ter uma adaptação! Vamos ver! Ó, verdade! Morcego, morcego, mano! Os barulhos muito loucos aqui! Ô, Gia, dá um salve aí pra galera! Fala pra galera se inscrever aí, mano! Galera, o que vocês estão esperando, velho? Um canal top esse, que a gente se inscreveu, mano! Tem que ver os vídeos do cara aí, pá! Ajudar os caras da nossa cidade a crescer! É verdade! A Virgínia, os caras aí que é da região aí! Então, tudo grande! Ó, o novo de o cara aí, o cara merece! O cara firmeza! Forçado, pá, mano! Dá, ó, uma moralzinha pro cara aí, mano! É, ó, firmeza, velho! Então é isso, galera! A gente vai ficando por aqui! Um outro dia, a gente combina de gravar lá dentro! Lá do... Eu achei que você falava, outro dia eu tô bindo de fazer um churrasco na sua casa! O churrasco a gente vai fazer amanhã! Amanhã? Amanhã, né, vai fazer o churrasco! Ah, bem! É, amanhã, amanhã vai fazer um churrascão! E, ó, eu vou, eu vou bancar tudo! Não, pai, ó! Só cola lá em casa aqui, eu vou bancar tudo! Você toma qual cerveja, meu amigo? Eu? Eu tomo aqui, cai no estômago! Então, fechou! Tá combinado! Então, beleza! É, mas todos nós não estamos com cerveja, não! Só pinga! Só camelinha! Galera, então é isso! Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no meu canal e até uma próxima! Bora pra mais um vídeo daqui a alguns minutos, né? E vai ter parte 2 desse colégio aqui lá em cima, né, já que daí só a gente não mostrou! E tá escurecendo, mano! Não vai dar pra mostrar tudo! Verdade! Deve ser sinistro aqui à noite! Então, mano, já tô com medo já, já tá me dando calo os frios, mano! E tem os morcegos, daqui a pouco começa a fazer igual o povo do Batman, assim, pra tá aqui os morcegos aqui, ó! Verdade! Então é isso! Vamos! Um abraço no coração de vocês! Valeu, galera! Muito obrigado por acompanhar a gente até agora! E é isso! Vamos! É isso aí! Hum!